Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! O Marmitex da Ivonete está com novidades. Deu, será? Deu. Bom dia! Marcio, está aqui? Vamos lá? Por favor, doutor, se você quiser iniciar, então. Boa tarde a todos. Nessa data foi deflagrada a Operação La Santussa, aqui na cidade de Costa de Caldas. Foram, no total, cumpridos hoje 29 mandatos de busca e apreensão. Essa operação foi coordenada pelo doutor Clayson, sob supervisão do delegado regional, doutor Gustavo, e com apoio logístico do 18º Departamento de Polícia Civil. No total, participaram dessa operação cerca de 140 policiais. Nós tivemos policiais de 5 regionais que pertencem ao 18º Departamento. Então, Alfenas, São Sebastião do Paraíso, Guaxupé, Muzambinho e Passos. E foram presas 9 pessoas, 9 maiores, apreendidos 8 adolescentes e arrecadada certa quantia de dinheiro e também interpecentes e outros elementos, outros objetos que vão servir para a instrução probatória desse inquérito policial. Acho que esses são os dados que nós temos a respeito da operação que foi realizada tanto aqui como também em um dos mandatos, cumprido no estado de São Paulo. Esse levantamento está sendo realizado pelo cartório. Como são muitos alvos, nós realizamos a contagem desses valores inicialmente em cada ocorrência. Então, cada mandado gerou uma ocorrência policial. E aí a gente vai ter esse levantamento preciso daqui a um tempo e já vamos passar para vocês também. Por favor, Alfenas, sim, obrigado. Bom, essa investigação, ela teve início a partir dos levantamentos realizados pela Agência de Intervenção Policial da Delegacia Regional de Pós-Citópolis, que detectou um grande número de ocorrências versando sobre o crime de trato de drogas na região do bairro de Santa Rosária. Em razão disso, houve a necessidade de uma intervenção através de uma investigação séria, responsável e complexa, onde os investigadores da agência de inteligência conseguiram detectar e relacionar todos os envolvidos com a mercancia e lista de drogas nesse bairro e nas imediações aqui em Pós-Citópolis. Então, nessa data, a operação foi declarada, a partir desses levantamentos, onde foram arrolados tanto os pequenos distribuidores, denominados aviõezinhos, com tráfego, quanto os indivíduos que estavam na metade da cadeia de comando, da organização criminosa, quanto os indivíduos que estavam na cabeça da cadeia de comando. Portanto, a investigação foi feita de maneira complexa, de modo a alcançar todos os envolvidos com o tráfico de drogas nesse bairro, nessa região da cidade, onde também sabíamos que havia um calamor popular muito grande em decorrência da mercancia e lista de drogas em vários pontos do bairro e em vários horários alternados também durante o dia, que causavam um certo desassossego na população, e também comentavam que não ajudavam pelo menos até o caso da investigação. Doutor, quando você fala em clamor, a gente até viu, agora que estão saindo o centro, várias viaturas, e algumas pessoas até aplaudindo e algumas comentando, tem que fazer isso mesmo. O que é a importância de uma operação, não só para os moradores do bairro, da região, mas para toda a cidade? A gente tem uma resposta ou não. Então, a importância, como eu disse, a investigação é feita de forma séria e responsável. É uma investigação complexa. Quando a gente consegue desencadear essa operação, que é o resultado das nossas investigações, isso traz um alento à população, no sentido de que a polícia está trabalhando com seriedade, com responsabilidade, e que procura dar a resposta que a sociedade tem. Bom dia a todos. A operação deflagrada nessa data, por volta de 5 horas da manhã, foi batizada de La Santussa, porque é a maneira pela qual os italianos chamam a Santa Rosália, e é o nome do bairro onde os principais alvos foram presos e apreendidos nessa data. A investigação teve início a partir de muitas denúncias anônimas, e também denúncias feitas diretamente para a equipe de inteligência aqui na delegacia de postos de caldas, mas também pela quantidade expressiva de ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas ali no local. Para se ter uma ideia, apenas no ano de 2020 até o mês de novembro, foram 100 ocorrências de tráfico de drogas ali nas imediações da rua Gabelina, naquele campo de futebol, onde o tráfico acontece 24 horas por dia. E a dificuldade que a polícia militar, que faz um trabalho preventivo, encontra naquela localidade, é o fato de eles utilizarem de adolescentes para fazer a venda. Então, como nós não temos um local adequado para a internação de adolescentes aqui no sul de Minas, na maioria das vezes eles são liberados. Por isso que nós fizemos um trabalho inverso, de buscar identificar aqueles que cooptam esses adolescentes, aqueles que distribuem as drogas e aqueles que passam apenas para recolher o dinheiro, que são as principais lideranças. E conseguimos, ao longo desse ano de investigação, bastante monitoramento no local e análise de muitas informações sigilosas, nós conseguimos identificar toda a rede, a trama da organização criminosa, e é por essa razão também que eles estão presos, por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Esse mandado que foi cumprido no estado de São Paulo, especificamente na cidade de Ribeirão Preto, era de um dos principais alvos dos operadores do tráfico de drogas no bairro de Santa Rosária. Esse alvo de Ribeirão seria quem distribuía a droga aqui para a cidade, trazia essa droga para a cidade, ou ainda não é possível afirmar isso? É possível afirmar. A participação dele é de liderança. Ele era aquele que vinha apenas para recolher o dinheiro com bastante frequência, de 15 dias ou às vezes semanalmente. Deixa eu falar um pouquinho na prática, como que foi a operação de 140 policiais em todos os alvos? Houve resistência em algum local? Alguém que não foi encontrado? Só mandados de busca e apreensão também? Prisão, aliás, e alguém que não foi encontrado? Enfim, como é que foi a prática? É, nós foram muitos mandados, foram ao todo nove mandados de prisão temporária, pelo prazo de 30 dias cumpridos. Depois nós também cumprimos os mandados de internação dos adolescentes, foram ao todo oito mandados de internação e 29 mandados de busca e apreensão. E a deflagração ocorreu por volta de 5 horas da manhã. Não houve nenhum episódio de resistência durante o cumprimento dos mandatos. As dirigências transcorreram com muita tranquilidade. As equipes estavam também bem cautelosas para justamente que a operação tivesse esse êxito, como foi. Além de quantias em dinheiro, que nós estamos ainda fazendo a separação de todo o material, porque são muitos alvos. Nós temos, certamente, uma quantia superior a 10 mil reais. Quantidade de drogas apreendidas, que nós estamos também fazendo o monitoramento e, eventualmente, os flagrantes daqueles locais onde foram encontradas as drogas. Temos também a apreensão de vários veículos automotores, que estão aqui no pátio da delegacia, e serão utilizados também como materialidade de um eventual crime de lavagem de dinheiro, que é um dos objetivos, agora, das próximas fases da operação. Nesse momento, lavagem ainda não incumbe, né? Não, por enquanto, nós estamos com a prisão de respeito ao tráfico, associação e organização criminosa. Parabéns. Deu, senhora? Beleza. Obrigado. Então, se a própria internação, eles não significam que vão ser internados, né? Tem que sair de vaga agora ou não? Não, eles vão concluir a ser com o presidente. Os oito? Todos. Faltou só fazer uma... Eu esqueci a doutora Cílio também. A observação de dizer que teve também o apoio aéreo da Polícia Civil e o canil da Polícia Civil, eles se deslocaram de Belo Horizonte para cá, para dar o apoio operacional e também foi viabilizado via regional e departamento junto a Belo Horizonte. Quantas viagens desenvolvidas tem nesse momento? Não, mas tem muito tempo. É, mas ainda vem duas. Doutor, desculpe, eu estava gravando, você falou que está envolvendo o helicóptero, essas coisas, pode falar de novo também? Sim. Ainda tivemos o apoio aéreo de Belo Horizonte, também do canil, que contribuiu bastante, inclusive, para a análise do local, porque tem um local de acesso àquela mata, onde eles vendem a droga, então foi importante também para fazer a barredura ali na localidade, que conta do número de alvos no local. O campo era o foco mesmo, era o principal local ali, né? Sim, ali é onde se concentra o maior número de ocorrências de tráfico de drogas, naquela rua, a gavelina aqui do canto de futebol, até o final, onde tem a entrada para o Matagal, onde eles também vendem com frequência. Além dos preços, o senhor pode falar quantos veículos foi pra mim? Ah, no livro eu não tenho, será? Beleza. A gente pode pegar as nossas imagens? É, a gente vai organizar o vídeo. Beleza, o senhor já viu o vídeo errado. Ah, bem. Obrigado, senhor. Venha para o Natal de Luz em Guaxupé. São mais de seis milhões de micro-lâmpadas espalhadas por toda a cidade. Lindos cenários, árvores gigantes, presépios, apresentações teatrais que você também poderá assistir da sua casa. Tudo preparado com muito carinho para você e sua família. E não se esqueça, ao sair de casa, use máscaras, mantém o distanciamento social e aproveite a maravilha do Natal de Luz. Uma realização Prefeitura de Guaxupé. O Natal de Luz chegou, Guaxupé iluminou. O Natal de Luz chegou, Guaxupé iluminou.